É agora, essa missa feita, meu irmão, e não demora pra fazer o som E é da hora, funk, tribal, metal, hip-hop, serviciado Para você entender e não ficar bolado Salvador, Bahia, 071, a gente continua por aqui perdendo um Falando sobre tudo que se passa na nação Então não pode ficar nessa má distribuição E as ideias não falam, todo lado disparam Pensamento positivo não desiste, e a vez se achou de munição Desiste, se esquivando do mal, pode crer Positivas vibrações se emitir para você Influências revolucionando a mente dos irmãos Bob Marley, Che Guevara, Zumbi, Lampião Vamos sair por aí, espalhando conscientização Pois a resposta, essa é a hora da reação É agora, essa missa feita, meu irmão, e não demora pra fazer o som E é da hora, funk, tribal, metal, hip-hop, serviciado Para você entender e não ficar bolado Quem é agora, quem não fica bolado Quem é agora, quem não fica bolado Quem é agora? E não fica bolado Quem é agora? E não fica bolado